Aconteceu no Buffet França a tradicional Tarde das Mulheres. Em sua 28ª edição, o evento é organizado pela diretoria do Beit Rabat, sempre próximo de Rocha Chaná. Centenas de mulheres aguardam este evento para ouvir a palavra sábia do Rabino Shabsi Alpen e para iniciar um bom ano. Confira! A já tradicional Tarde das Mulheres, organizada pela Divisão Feminina Rabat, chegou em sua 28ª edição. Este ano, o discurso do Rabino Shabsi Alpen lembrou a importância de cuidarmos do alimento para o corpo e do alimento para o espírito. No final do discurso, o Rabino tocou o shofar. A gente faz isso porque é uma inspiração para as mulheres antes das grandes festas. Grande alegria ver mais de 500 mulheres reunidas aqui. Então elas saem inspiradas com uma lição muito forte para levar para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família. É um momento que a gente, juntas, a gente pede que Deus dê para nós um ano com muita saúde em primeiro lugar, alegria, as realizações, paz e tudo aquilo. Então quando a gente está em número grande, acho que a força é muito grande, a energia é muito forte. Todo novo ano tem nova luz. Agora começa a sentir esta luz. E também ouviu o shofar. Este acordou o coração. No caso das mulheres e as moças, o interior delas é muito mais santo do que dos homens. Então nós estamos pedindo a elas que deem uma carona para os homens, para os homens também terem um bom ano idoso. Elas são garantidas. Todos os anos, centenas de mulheres se reúnem próximo à data de Rosh Hashanah, em busca de inspiração e assim começarem o ano novo com positividade, pois no judaísmo as mulheres são a base da família. Mulher é a base da família judaica. O Rabino Alperin, o chefe da nossa comunidade, é uma pessoa tão importante que nos acrescenta sempre muita coisa. Faz a gente refletir bastante sobre a importância da religião na nossa vida, a importância das tradições, para estar sempre reunindo a família e para se perpetuar. Primeiro que é o momento que a gente está mais elevado, o momento que a gente está disposto a escutar coisas que vão fazer a gente ficar melhor ainda.